Bom dia, meu amor. Dormiu bem. Ah. Mas... Você não parece muito bem. Aconteceu alguma coisa que você não quer me contar? S.N. Você não está bem. Por que está respirando desse jeito, S.N.? Vem. Vem. Entra. Eu vou te pegar um copo d'água. S.N. Você está tremendo, S.N. O que aconteceu? Vai, toma essa água. Ai, meu amor. Meu amor, minha pequena. O que aconteceu? Como assim nada? Eu fiquei assustado. Tá bom, eu vou parar de fazer perguntas, tá? Só se acalma, meu amor. Já está mais calma? Já? Tá? Você está bem ao ponto de ir para a escola comigo? Comigo está, né? Então vamos... Vamos, vem. Com cuidado. Professora, meu desculpa. A gente chegou atrasado porque aconteceu um imprevisto, mas não vai acontecer de novo. Calma, está tudo bem. Eu só perdoa vocês dois, porque vocês não estão de chegar atrasados assim. E se chegaram hoje, bom, só sentem na cadeira de vocês, tá? Não tem problema. Muito obrigado, professora. O que foi, S.N.? Tá muito cheio aqui, né? Vamos para o lugar secreto. S.N., dá uma passada lá em casa. Quer dizer, vem comigo agora. Não pergunta por quê. Só vem comigo, tá? Seja bem-vinda. Ao chiqueiro. Ai, desculpa que está bagunçado desse jeito. Eu prometo que eu vou arrumar. Fiquei tão assustado hoje. Meu amor, eu... Eu ia falar que eu nunca tive daquele jeito, mas realmente... Ai, minhas bobeiras. Deixa pra lá. Você está mais linda do que nunca hoje. Só tem seus olhinhos que precisa mudar. Eu quero tentar te animar. Vamos tentar algo a mais. Calma, calma. Não precisa ficar essas tardas nem desconfortáveis. Eu não vou fazer nada que você não queira. E nem vou fazer se você não quiser. Tudo bem? Você quer? É isso? Menos mal. Esses carinhas no meu cabelo não deixam tão boiolinho. O seu corpo é perfeito. Vamos tirar isso aqui. Ah, por que eu estou rindo? A gente mal se conheceu e você já confia tanto assim em mim. Lembra quem falou essa frase? Vai, se veste, amor. Eu sei que você não quer agora. Nosso momento vai chegar. Mas eu sei que agora não. Viu? Eu te entendo. Mas olha, sempre que você se sentir desconfortável ou eu fazer algo que você não gostou, me fala. Bom. Dorme comigo. De conchinha hoje. Vamos? Que legal. Hoje você é só minha. Só pra mim. Sou o homem mais feliz do mundo, cara. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.